Essa planta é quebra pedra, excelente para ajudar a eliminar as pedras dos rins. Portanto, você pega a raiz desta planta, lava bem mais de uma vez com água e sabão, enxágua bem, bota água para ferver, depois de fervida, você coloca a raiz e deixa cozinhar uns cinco minutos. Depois disso, você já pode consumir o chá já frio. Três copos durante o dia, um de manhã, uma tarde, uma noite. O chá deve ser equilibrado, nem muito forte, nem muito fraco, mas evite na crise das pedras nos rins, evite leite de gado, carne vermelha e gordura. Três venenos para este momento de crise na pedra dos rins. Pessoal, por favor, manda um comentário e dá um like.